CAPÍTULO IX. DOS DOCUMENTOS Artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará ao mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Artigo 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas exame perencial, quando contestada a sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produzirão. CAPÍTULO 10. DOS INDÍCIOS Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. CAPÍTULO 10. DOS INDÍCIOS CAPÍTULO 10. DOS INDÍCIOS CAPÍTULO 10. DOS INDÍCIOS